Esse cara aí, aí eu falei, ó, não vou, tô tendo que tomar providência. Conhece ele? Ele mora aqui do lado. Sabe o nome dele? Não conheço o nome dele, mas eu sei que ele me passa todo dia aqui. Sérgio, o senhor gostaria de representar a competência em uma delegacia? Tô sendo vítima. Se o senhor quiser, a gente vai estar indo até a casa dele agora, vamos estar conversando com ele, correto? E as providências vão ser tomadas. E eu, certinho? Sempre, eu concordo. Não tá nada. Ele tava com, ó, o segundo dia pra se defender, tava com essa faca, assim, tudo e foi. Ah, eu não quero ajudar o rapaz passar de novo. Você tá importando? Ah, eu sei. Pra tirar a porta e já recebeu o drone. Independente dele ser o solicitante ou não, ele encorreu no crime de porte de arma branca, vai ser conduzido com uma delegacia e apresentar tua autoridade. É uma coisa que eu tenho na minha casa pra me proteger. Eu vim aqui por porta do meu comércio pra ajeitar a situação que eu trabalho pra comunidade, pra polícia e sou, tenho testemunha disso. Ninguém tá questionando, né, senhor? O que eu faço? O que o senhor foi do servidor portão da faca? O que você tem naquela pochete? Não, não tô comendo. Não, mas conduz pra me dar. Se apresenta pra autoridade, não é nessa história, é a autoridade que não é desse mão. Com péssimo, tá? Certinho? Ó, tá certo, senhor presidente. Eu acado as leis, eu sou cidadão, honrado, trabalho aqui há 15 anos, bem-me. Sou ex-funcionário do Banco do Brasil. A polícia militar tá à disposição do senhor e da sociedade. A polícia militar faz o trabalho dela Não é preciso a sociedade se armar E querer fazer o serviço da polícia Porque agindo dessa maneira Está havendo uma inversão de valores Não, meu querido O senhor chamou a viatura Veio duas, se precisasse viria mais Certinho? A gente querer fazer justiça com as próprias mãos Eu entendo que o senhor teve boa vontade Mas a boa vontade em si Só não resolve O senhor vai ser conduzido para uma delegacia E vai ser apresentado para uma autoridade competente Obrigado Obrigado Olha, eu espero que o Brasil melhore Estamos melhorando para fazer um Brasil melhor Dentro da segurança pública Eu como cidadão Que procuro defender a sociedade Sou ex-militar Gosto da minha pátria Não vejo maldade nenhuma Só porque as leis Tem que seguir Está certo, muito obrigado Acredite Viciado vende telhado, porta, tijolo E até tomada da própria casa Para comprar drogas Na tela acompanhe comigo Era uma casa muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa não tinha som Quais passagens que ele tem? Tem 121 Tentatia de homicídio Tem outra Tipo, 2 em 55, né? É esse São todos Tem quantos passagens, jovens? Ah, desde a infância Acredito que eu acho Quatro Tem mais alguém A casa do mesmo? Não, senhor Pode olhar? Pode Aqui é um mocó, sabe? Esse local aqui é usado Para uso de droga Esconderijo de vagabundo Qualquer dia, qualquer hora Que chega aqui Sempre tem um delinquente Um marginal, um infrator da lei Eu só uso aqui Para ocultar furto Usar drogas Logo observa que Que era uma casa Tinha telha, tinha tudo Foi vendendo Portão, janela O proprietário Inclusive é uma pessoa Que está abordada ali fora Para sustentar o seu vício Ele já vendeu o portão Da sua residência Vendeu as telhas da casa Tinha um barracão Lá no fundo Que também foi desmanchado Demolido Vendido telha por telha Porta por porta E é assim Logo você vê a situação Não tem mais nada Que funciona Fiação Tudo foi tirado Foi vendido pelo próprio dono E o proprietário Aqueles dois lá Que estavam lá fora? É aquele rapaz De cabelo maior Foi encontrado aqui no fundo Na motocicleta Vamos estar aqui Verificando a origem Dessa moto Que tem produtos De lixo Ou não Placa de São Paulo Pode ligar ela? Aqui, não Abra aqui Essa moto está saindo aqui É o moto ano 2005 Abra aqui para mim Por favor É, por incrível que pareça Foi verificada a documentação Está ok Está sem novidade Isso tem procedência Qual que é o nome que está aqui Então na aliança Qual que é o nome que está na aliança Aqui dentro Não, o nome não tem Tem, tem o nome aqui Ela não está gravada Eu comprei ela de segunda mão Ela não está gravada Tudo bem, aqui fez a abordagem Esses dois indivíduos aí Foi verificado antecedentes Sendo que um deles consta Quatro passagens Sendo uma pelo artigo 121 Que é o homicídio Duas de artigo 155 E mais uma outra de 157 Porém não consta Mandados serão liberados Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipim Porque pinico não tinha ali Não saia daí Eu vou